Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza para mais um vídeo pessoal. E hoje eu vou ensinar a vocês o segredo que ninguém conta para vocês de como está enraizando o galho de roseira. É um segredo muito importante, que ninguém fala, eles fazem uns vídeos aí, mas eles não falam. E o segredo é esse aqui pessoal, que não tem segredo nenhum. Para você enraizar o galho de roseira, tem alguns macetes. Olha para cá, eu já faço este aqui de roseira, eu já mostrei para vocês diversos. Olha para este aqui, brotando, está brotando aqui. Aqui tem mais broto saindo aqui, mais broto aqui, que não tem empalada aqui. Outro broto aqui, pega aqui, bota mais para cá, mais brotinho aqui. Estes galhos aqui vocês viram aí, eu mostrando aí. Tem mais aqui, mas aqui tem mais brotos aí, tem outros aqui deste lado de cá. Mais brotos saindo aqui, tá? Bom, enfim, depois eu vou estar mostrando o resultado final deste aqui. Bom, você vai coletar o galho de roseira. Você que está fazendo estaquinha de roseira, não é um lado que entra, você que não tem experiência, você está coletando um galho fino deste aqui. Só para quem tem bastante experiência, aqui vai dar certo. Porque ele seca muito rápido, ele desidrata muito rápido, tá? De preferência a um galho mais grosso, tá? Um galho de segmento. O que é um galho de segmento? Um galho de segmento, você vai pegar um galho aqui, que tem um nozinho aqui, que está saindo de outra galha. Vai dar um galho grosso, tá? Do pé aqui, aqui eu torei de um galho, de um outro galho aqui, tá? De um galho de segmento aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai cortar ele aqui, não usa de jeito ou maneira isso aqui, ó. Essas facas de serra, não dá certo se você cortar com isso aqui, tá? Tem que ser um corte preciso. Não use faca enferrujada, que não dá certo também. Contamina a galha e não vai enraizar, tá? Não vai brotar. Olha o que eu estou dizendo. Use de preferência uma tesoura. Se você não tiver uma tesoura ou vira um bom corte, peça aí para as casas. Alguém é um vizinho seu. Aquelas tesouras que corta peixe, que corta carne, também servem, tá? Aquelas que tem um corte muito bem afiado, tá? O que é que você vai fazer aqui, pessoal? O galho que tenha bastante gema, tá? As gemas são isso aqui, ó. Tá? Essas gemazinhas aqui, ó. São gemas aqui, ó. Tá? Se você quiser deixar folha, você pode deixar. Se não quiser, eu prefiro estar deixando só algumas folhas. Em alguns casos, eu não deixo. O que você vai fazer aqui? Você vai cortar aqui, ó. Um corte preciso, ó. Um diagonal, tá? Eu corto um diagonal aqui, ó. Cortei aqui. Ela já está cortada aqui. Embora eu cortei algo cedo, mas eu vou cortar novamente. Abaixo da gema aqui, ó, tá? E a raiz vai sair daqui, ó. Certo? Vou cortar aqui. Dá um corte preciso aqui, ó. Pronto. Não tem segredo, pessoal. É só isso aqui, ó. Não tem... É... Você vai estar colocando de chuchu, de batatinha, de cenoura, de tomate, de nada. Você vai fazer com a sua estaquia, só com isso aqui. Fazendo isso aqui, você vai enterrar ela aqui, ó. Um terço dela, tá? Não enterra a metade, não. Apenas um terço. As... Os brotos vão sair daqui. Colocou aqui na terra aqui, ó. Não tem negócio que está com firula, com amacilante. Tem que ter cuidado. É só pegou aqui e fincou aqui, ó. Vou cortar outra aí que você está vendo, ó. Tá? Esse aqui, como ele é grande, eu vou fazer duas estacas dele, tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Abaixo dessa gema aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Desse nó aqui. Tá vendo que aqui é um nó? O que é que eu vou fazer aqui? Já tem outro nó aqui embaixo, aqui. Eu vou cortar abaixo desse nó aqui, ó. Aqui, ó. Bom. Cortei, tá? Tá? Diagonal. Tirei aqui as folhas. Cuidado para não puxar, para não ferir a pele da planta, tá? Bom. Tirei aqui. Eu vou deixar apenas duas folhinhas aqui, ó. É isso aqui, ó. Você vai fazer estaquinha de rosa, não tem segredo, não. Vai ficar igual essa aqui. Vai grotar e eu vou mostrar. Ali tem mais. Ali eu vou estar mostrando a vocês. O que eu fiz apenas enfiando na areia, enfiando na areia, tá? Pronto. Esse outro aqui, eu vou tirar, tá? Cuidado para não puxar de ponta cabeça, tá? Ah, ah, ah. As rosas, tá? O espinho para baixo aqui, ó. Não vai dar para não puxar de ponta cabeça, senão não vai dar certo, tá? Eu vou tirar essas aqui, ó. Pronto. Aqui já tem o pó do carvão, que está misturado aqui com a areia, tá? Eu já fiz a mistura todinha. Eu triturei o pó do carvão e o adubo. Bota no adubo. Não tem problema que você está botando em areia. Aqui não dá certo também, não, tá? A areia é prejudica. Deixa eu tirar umas folhas aqui. Tem muita folha, tá? Para ajudar no enraizamento. Tem bastante folha aqui. Ó, deixei isso aqui, ó. Não tem mistério não, tá? Para estar fazendo estaquia de mozeira não. Meu amigo Vitor aí, quebra-duta a cabeça, tá? Para estar fazendo estaquia de mozeira. Se você já tem uma certa experiência, já sabe do macete, é só cortar aqui, ó. Cortou aqui. Cortou aqui. Cortou aqui. Na diagonal, certo? Colocou aqui, ó. Tem mais aqui. Eu vou cortar o restante aqui, tá? Aqui tem um nó aqui, tá vendo? Aqui já tem outro aqui, ó. Já tem uma junção aqui. O que é que eu vou fazer? Vou cortar esta aqui, ó. Vou fazer mais duas aqui, ó. Coloquei aqui e aqui, ó. Aqui vai ser com a outra muda, tá? Esta aqui eu vou deixar com o tempo em muita folha. Eu vou deixar apenas três folhas nela aqui. Pronto. E esta outra aqui, ó. O espinho para baixo, tá? Mais ou menos. Esta aqui tem mais de um palmo. Tamanho não significa nada. Eu gosto de deixar mais grande porque o vaso é maior, né? Mas você pode colocar em uma pedzinha menor aqui. Um galho menor, tá? Não tem esse negócio que você está colocando num vaso grande, não. Dá certo também. Lembrando, um galho dá grossura de um dedo ou de uma caneta, tá? No mínimo, senão não vai dar certo. Porque você não tem muita experiência. Depois de um certo tempo que você começar a fazer, aí você vai concordar comigo. Você vai ver que vai enraizar com facilidade. Também quebrava muita cabeça com isso aí, ó. Eu vi na onda do corpo, ficava colocando dentro disso e daquilo. Tem até um teste aqui, mostrando aqui o que eu fiz aí pra vocês. Dentro de babosa aí, ó. O resultado tá isso aí. Até agora não deu nada mais. Vamos até o final, né? Pra ver. Bom, eu coloquei junto com isso aqui, ó. No mesmo dia, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O esquina tá enganchando aqui. Vou fazer uma outra muda com isso aqui, ó. Não tem cheiro, não tem segura. Tá? Vou cortar mais um pouco aqui. Vou cortar a parte dessa outra gema aqui. Pra diminuir, tá? Pronto. Coloquei aqui, cortei. Coloquei aqui, pronto. O outro servilho aí é você afilar, tá? Afilar bem afilado a terra. Não pode deixar ela fofa, não. Se você deixar ela fofa, também não vai dar certo, tá? A sua estaquina não vai pegar de jeito maneira. Se você não afilar aqui a terra, deixar ela fofa, não pega. Tem que deixar ela bem compactada, tá? Faça o máximo possível de aplicar que você puder, tá? Bom, terminando aqui. Coloquei, terminei, tá? O restante aí, se você quiser aproveitar e colocar ali um vazio, pra ver se enraiza. Às vezes enraiza. Ou então você coloca dentro de um vazio. Vou mostrar ali o restante que eu coloquei aqui, que pegou. Ó, colocou a água aqui, ó. Coloca bastante água, tá? Depois deixa uns 4 dias, 5 dias. Se você ver que sempre põe a mão na terra aqui. Se ela tiver úmida, não coloque muita água, não. Se você colocar água demais aqui, ela pudesse. Escurece o tronco e ela vai apodrecer. Colocou a água aqui, pronto. Já é suficiente. Ela vai ficar aqui. Daqui a mais ou menos 15 dias, 20 dias, eu vou estar mostrando a vocês aí. Marque aí as estaques, tá? Pra ver que aqui não tem enrolada. Marque bem as estaques aí, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 estacas que tá aqui, tá? Marque bem a cara delas aí. E a gente vai estar mostrando pra vocês aí. Chega comigo aqui, João. Tem que ver que eu vou mostrar aqui, ó. A sobra, você pode enfiar aí, tá? Dentro de um vaso. Eu enfio aqui a sobra. Nasceu na semana passada aqui, ó. Tá? A sobra que eu coloquei aqui, ó. Essas duas aqui, eu acho que não vai pegar. Chega aqui, João. Mas essas duas aqui que eu coloquei da sobrinha, da estaque mais fina, tá vendo? Tá brotando aqui, ó. Tá vendo os brotinhos aí, ó. Cheio de broto aqui, tá? E aqui, ó. Tá compactada a terra aqui, ó. Tá? Eu só fiz em fina aí. Eu não fiz muita firula não, tá? Bom, pessoal. Se gostou, deixa o seu like aí, tá? Faça que dá certo. Vá comigo. Depois que você fizer aí, deixa o seu resultado e deixa o seu comentário pra gente trocar ideia. Se você tiver alguma dúvida aí, fala comigo aí. Deixa no comentário que eu não estou tirando a dúvida de vocês, ok? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.